Fala, galera! Professora Ana Caroline aqui nessa reta final, trazendo para vocês uma dica de ouro para gabaritar as questões de inglês dessa primeira fase. Bom, a gente sabe que a UFPR cobra sempre a gramática incorporada às questões de interpretação de texto. Então você precisa de um bom domínio das regras. O que não é um problema para alunos tanto anjo, né? Que tem uma base bem consolidada da estrutura da língua inglesa aí ao longo da sua formação. Agora, o pulo do gato está na extensão do seu vocabulário, cara. É isso aí. Ano passado, por exemplo, eles cobraram uma questão de sinônimos que alunos águias teriam, ó, colocado no bolso. Porque vocês sabem que coin não significa apenas moeda. Que o verbo to coin significa cunhar, criar, inventar. Então vocês sabem, por exemplo, que house não significa apenas casa. Vocês sabem que pet não é só o bichinho de estimação. Então lembra disso na hora de interpretar esses textos? Fica ligado nos diferentes possíveis contextos de uso do que parece ser a mesma palavra. E aí, para se preparar, é só mandar ver e usar esse inglês, cara. Muito podcast, muita leitura, ouça música, assista as séries. E vocês sabem, né? We fly higher! Até mais!